Mundo Feminino, oferecimento Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí e Evaldo Empreendimentos. Sejam todos bem-vindos ao Mundo Feminino, o seu programa da Band Piauí. As férias acabaram e é hora de voltar à rotina. Por isso, o Mundo Feminino preparou uma série de matérias especiais nesse mês de agosto, para cuidar do corpo e da mente de quem exagerou no último mês. Vamos ter também uma matéria sobre o trabalho de uma fotógrafa que captura imagens lindas dos bebês em cenários encantadores. Teresina é conhecida nacionalmente pela incidência de raios solares e pelo calor. Dessa forma, muita gente está aproveitando o nosso sol para economizar com a conta de luz. Você confere também uma matéria com a artista plástica Diva Brito, que desenha a força da mulher em belas telas. Vamos ter também um bate-papo com o Dr. Breno Marques, que é dermatologista e especialista em medicina do cabelo. Tudo isso ao som do cantor Rodrigo Sobral. O nosso programa conta com ótimas parcerias. Um dos parceiros é o Hospital PlastMed, que atua no Piauí há mais de 15 anos, levando beleza e bem-estar a milhares de pessoas. Para o mês de agosto, criamos uma série com quatro matérias especiais. Vamos dar sugestões de procedimentos estéticos para melhorar a saúde do corpo e proporcionar bem-estar, além de elevar a autoestima, é claro. Você confere agora a nossa primeira matéria. É um peeling mecânico que traz resultados na primeira sessão. Depois do mês de férias, a tua pele é muito sacrificada com sol, com praia, com poeira. Então nós vamos fazer um procedimento do teu rosto. É exatamente o que é um procedimento simples, é um procedimento rápido. O resultado é imediato. Quer dizer, para quem realmente saiu das férias de julho e vai recomeçar o mês de agosto trabalhando, esse é um dos procedimentos mais indicados, porque o resultado é imediato. Eu queria só que você passasse bem a mão no teu rosto para você sentir como é que está a tua pele agora. E depois eu vou pedir que você passe, depois do procedimento, você sentir, você vai perceber nitidamente a diferença antes e depois do procedimento. O que eu vou fazer em você é um peeling mecânico. São substâncias que a gente usa para poder fazer um dermabrasal na tua pele. Ela vai tirar toda essa camada de pele morta que tem no teu rosto, essa aqui é devido ao sol, devido à poeira, devido à praia. E você vai ver que essa pele vai ficar uma pele muito mais macia, ok? Eu vou agora só limpar um pouquinho o teu rosto. É importante que você esteja sem nenhuma maquiagem, porque... Senão a gente teria que tirar toda essa maquiagem para poder a pele ficar bem exposta para a gente fazer o procedimento. Primeiro eu vou passar um creme no teu rosto. Esse creme vai servir como preparatório para a gente fazer o peeling mecânico. Vamos fazer agora uma reação química nesse creme. Vamos colocar duas gotinhas dessa outra substância. E vamos começar a limpar essa pele. Você vê aqui que a gente já está fazendo o procedimento aqui, ó. E aqui já está começando a remover toda essa pele. Essa camada córnica, essa camada mais superficial da pele, que foi toda danificada com a poeira, com o sol, com a água do mar. Isso aqui faz como se fosse um peeling mecânico e vai... se estivesse lixando essa tua pele. De uma maneira puramente indolor. Agora eu vou só remover. Aqui o de soro. Está feito o procedimento. Você vê que é rápido. O resultado é imediato. Tudo isso aqui que está saindo é essa pele morta que estava aqui em cima, que foi toda descamada. Uma pele muito mais macia. E eu quero que você agora toque novamente com as suas mãos, para você sentir a diferença. Faça uma testa para você ver, ó. E aí, que tal? Está ótimo. Você vê que é um procedimento rápido, indolor. Quer dizer, em meio de segundos a gente consegue tirar toda essa camada de pele morta que está no teu rosto, devido a essas... As ações da praia, do sol, do calor, da poluição. Quer dizer, rápido você remove tudo isso, você está com a pele pronta para fazer o que quiser agora. Fazer a limpeza de pele, fazer a maquiagem, fazer o procedimento que você queira. Então, esse é um pílido mecânico que a gente faz, como um dermabrasão, com duas substâncias químicas que reagem entre si, que dá um resultado imediato, faz uma limpeza nessa pele em menos de 5 minutos. Quer dizer, é um procedimento rápido que todo mundo pode fazer, é indolor, o resultado é eficiente. Então, esse aqui é um dos procedimentos que nós vamos mostrar durante esse mês de agosto, para que vocês entendam o que vocês podem fazer para melhorar cada de mais a tua pele. Claro que o Mundo Feminino em parceria com o Hospital PlastMed não poderia deixar você de fora. O último procedimento do mês será sorteado para você que nos acompanha. Para participar é muito fácil, basta seguir as regras em nosso Instagram, não perde! Equilibrar as contas domésticas é uma tarefa complicada e que exige bastante disciplina. Já pensou em economizar dinheiro nas contas de energia elétrica apenas aproveitando os raios solares? O Mundo Feminino te leva agora para conhecer um pouco mais sobre a energia solar, que promete estar cada vez mais presente nas casas. O Piauí é um dos estados com maior potencial em energia solar do Brasil, porém pouco explorado. E que tal nesse período de crise economizar e empreender utilizando desse tipo de energia? A energia solar é uma energia limpa e sustentável, que ao contrário do que se pensa, é gerada pela luminosidade e não pelo calor. O Mundo Feminino foi conhecer de perto essa iniciativa e conversou com Nayara, proprietária de uma empresa de energia solar. A energia solar brilhou os nossos olhos. Primeiro porque é uma coisa que é tendência. Hoje todo o mundo está caminhando para isso, o Brasil principalmente, está caminhando muito para essa questão da energia solar. Segundo, pela economia, que realmente é uma coisa fantástica a economia, que a energia solar pode proporcionar. E terceiro, pela questão da sustentabilidade, de ser uma missão de vida, uma missão aqui na Terra, para as pessoas, porque a gente pensa que a gente quer manter nosso planeta bem, para mim, continuar mantendo para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Então foram todas essas vantagens que a gente pensou. Nonato Campelo comprou essa ideia e instalou em sua residência um sistema de energia solar. Quais são os benefícios de ter energia solar em casa? Se eu for enumerar aqui, não só para a casa, mas também a nível de mundo, você não paga mais imposto. Seu talão de energia, por exemplo, vem com 25% de imposto. Você não vai mais consumir energia, você vai ser um produtor de energia. Então, consequentemente, o imposto já fica livre já. Tem outros benefícios, como a valorização da casa. Na hora que eu instalo, a minha casa valoriza em média 20%. Também, se você tentar vender o seu imóvel, você vende em uma velocidade de 30% mais rápido. Então, os seus benefícios aqui, que se for enumerar, são muitos. Meu investimento foi de 27 mil reais, em torno de 4, 5 anos eu estou com esse dinheiro todo de volta. E se você acha que é preciso mudar a casa inteira, o especialista em energia solar, Raimundo Albuquerque, mostra que podemos utilizar, de forma simples, essa energia. Até o chuveiro elétrico, o chuveiro você já pode usar com energia solar, que sai muito mais barato. Toda a luz da casa, antes de colocar no ar-condicionado, você já pode ter a sua energia, que já vai baixar muito, o seu rádio, o som, tudo isso já é viável com a energia solar. E o Piauí está preparado para fazer esse... Inclusive projetos, que nós já fazemos todos os projetos de uma residência, do que você gasta, o seu consumo, tudo. Eu mostrei uma placa de 1980, mas ela pode durar até 100 anos. A vida de uma placa solar, isso já é muito importante, porque você fica despreocupado, você comprou, comprou. A energia solar, ela se paga. Agora vamos de música com o cantor Rodrigo Sobral. E a trilha sonora musical deste programa é assinada pelo Rodrigo Sobral. Ele que é cantor e está se destacando aqui em Teresina. Rodrigo, conta para a gente quais foram as suas inspirações para você estar tocando hoje. É assim, eu tenho muitas inspirações, mas eu gosto muito de citar, no lado da MPB, o Fagner, que é uma música que eu escuto desde criança, né? Da parte internacional, eu sou muito fã do John Bondiolvi, da banda Bondiolvi. São as minhas duas grandes influências no meio da música. E esse talento artístico surgiu quando? Desde pequeno? Como é que foi? É assim, eu gosto de cantar desde criança, né? Eu tenho uma influência da parte familiar. O meu pai sempre gostou de música e influenciou tanto a mim quanto minhas irmãs a gostar de música boa. Então, o Fagner, por exemplo, que eu gosto muito, foi a influência dele. E desde os 15 anos, 17 anos, eu já estou pelo meio da noite de Teresina. Quais são os projetos que você tem daqui para frente? Sei lá, para o segundo semestre agora e para o próximo ano? Para o segundo semestre, eu pretendo fazer o meu CD solo. Já tenho as composições, vou só terminar a parte de arranjos e fazer o lançamento desse CD, né? Mas também tem o meu projeto, que é para tocar em Teresina, que são as casas de show, que é a banda General Lee, que a gente toca anos 80, anos 90 e mais parte internacional. Bom, então agora vamos de música? Os livros na estante já não tenho mais tanta importância O muito que eu li, porque eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Nem que seja só passar ao seu lado Só calento Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Residencial Atlanta Próximo a UninovaFap Apartamentos com 2 e 3 quartos 5 plantas diferentes para escolher a que é melhor para você Pronto para morar Documentação e habite-se disponível para transferência imediata para o seu nome A partir de R$ 170 mil Use o FGTS e faça seu financiamento bancário Residencial Atlanta Com a qualidade e responsabilidade da construtora Evaldo Empreendimentos O Hospital Plastimed, atuando há 15 anos no segmento de saúde em Teresina É referência em cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e estética Já realizou mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos sem intercorrências e com taxa zero de infecção hospitalar Com uma equipe extremamente treinada para lhe proporcionar um atendimento completo e personalizado Estacionamento privativo Apartamentos aconchegantes Consultórios médicos Salas de procedimentos Cabines para atendimento estético facial e corporal Centro cirúrgico com os melhores profissionais e equipamentos para lhe proporcionar uma cirurgia segura Seriedade, profissionalismo e precisão Você encontra no Hospital Plastimed Com o renomado cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista Hospital Plastimed Referência em cirurgia plástica Com o renomado cirúrgico com o renomado cirúrgico com o renomado cirúrgico